Música E ai pessoal suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Hoje estou aqui para visitar a casa dos The Thundermans no Minecraft Gente, eu já estou aqui na frente da casa deles, mas eu não posso mostrar para vocês por que Porque eu quero fazer um desafio do like e vocês além de deixar o like também precisam se inscrever no canal Antes que eu conte até 5, então vamos lá, vai É 1, é 2, é 3, é 4, 5 E ai, você conseguiu? Se sim, comentário nos comentários Agora eu quero mostrar para vocês a casa que eu chamaria de moção dos Thundermans aqui no Minecraft Que eu sei que vocês gostam bastante, então vamos lá Música E agora que vocês já conhecem a casa dos The Thundermans Vamos conhecer ela por dentro Será que está parecida com a da série? Hum, não sei E as skins? Será que vão estar parecidas com a da série? Eu não sei, eu vou tocar aqui a campainha Tomara que tenha alguém dentro, hein, vamos lá Ô de casa Wesley Nathan E ai Wesley, tudo bom com você? Ah, comigo está tudo beleza, mas o que você está fazendo aqui? Eu fiquei sabendo de uma coisa e eu vim correndo aqui conferir O que que é, Nathan? O que você está fazendo aqui? É verdade que você vai lançar uma série de The Thundermans no Minecraft Exatamente, eu vou lançar uma série de The Thundermans E você vai fazer a série muito parecida mesmo? Sim, muito parecida, cada negocinho E a série vai ser em português? Claro, né? Português brasileiro de verdade Ah, podia ser em inglês, olha o meu inglês, olha Achou o Betterless Beavis Não, 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 português vai ficar bem melhor Então galera, agora a gente tem essa super novidade Que o Wesley vai fazer a série The Thundermans Eu já tenho a série de Harry Danger aqui no canal Agora o Wesley vai fazer The Thundermans Vocês precisam comentar Qual série vocês preferem Ser Harry Danger, The Thundermans Harry Danger, The Thundermans Harry Danger, The Thundermans Eu prefiro Harry Danger Eu gosto das duas, mas eu prefiro The Thundermans Ah, então vamos começar essa briguinha então Tá, tudo bem Ó, você poderia, por favor, me apresentar um pouco Que eu já assisti The Thundermans Mas já faz muito, muito tempo Então eu não lembro os nomes dos personagens Não lembro Quer dizer, o ambiente ainda lembra um pouquinho Então eu vou dar a minha opinião sobre essa casa E galera, não se esquece O primeiro link da descrição Tá a série do Wesley Muito top, The Thundermans Que já saiu o primeiro episódio Já saiu, galera Tá, Wesley, vamos lá Pode me apresentar Tá, Natan Entra primeiro Deixa eu ficar por aqui Uou Cara Pior que você fez Muito parecido mesmo, mano Ó, ó Mano, tá igualzinho A série Eu tô me lembrando Que realmente é assim Tem o sofá desse jeitinho Realmente, cara E aqui é o pai deles Não é como é o nome dele Esse aqui é o Hank Hank É, eu lembro O nome dele era Hank mesmo Então, galera Olha só como tá Essa sala dos The Thundermans Realmente tá muito, muito parecida Com a sala da série Você mandou muito bem, Wesley Você construiu muito igual Na verdade, foi você que construiu Ou você mandou alguém construir Não, fui eu que construí, cara Construí tudo isso aqui Sozinho Cara Você mandou Só pra minha série Bem de verdade Ficou muito parecido Só não ficou melhor Com a minha série Harry Dander Ah, que nada Ficou sim Ficou bem bonitinha Mas que nota você dá Pra minha sala aqui Ó, de 0 a 10 Eu vou dar um 9 Ficou muito parecido De verdade Tá, muito obrigado E, Natan Quer ver mais as partes? Claro que eu quero, cara A gente tá aqui na casa do The Thundermans Eu não quero ver nada Se você vai Vamos lá, vai, vai Até me enganchei Vamos lá, vamos lá Até me enganchei Tá, aqui a gente tem a cozinha do Thundermans Pera, pera, pera Eu já sei quem é essa aqui Quem é essa aqui? É a Phoebe, né, não? Acertou Eu lembro dela Eu lembro dela Eu lembro dela Ah, ela tá aqui comendo uma pizza sozinha Hum, tem Mas vamos lá Tá E aqui eu sei que é a mãe Essa é a mãe, né? Ah, eu juro que eu não sabia o nome dela Então, como é o nome dela mesmo? O nome dela é Barbie Barbie E o sobrenome Thunderman Barbie Thunderman Exato Ah, isso aí, ó Então, curti bastante esse ambiente Vamos ver essa cozinha direitinho, hein Nos detalhes Então, Wesley Curti bastante Essa cozinha, né? Essa área aqui Realmente ficou bem parecida de verdade Eu lembro que a mesa era exatamente assim Com as cadeiras azuis A mesa era meio redonda Eu só não lembro se tinha esse vidro no meio Mas mesmo assim ficou bem bonito Aqui na parte da cozinha Eu me lembro que era exatamente assim E essa parte Dessa janela aqui Cara, você fez igualzinho Eu me lembro que você fez igualzinho Que era assim também na série Eu também É, eu tentei caprichar o máximo, né? Mas, ô Natan, que nota que você dá pra essa cozinha aqui? Ó, eu vou dar nota De verdade, verdadeira Eu vou dar nota 8 Porque eu não tô conseguindo me lembrar muito bem Eu só me lembro mais ou menos desse local aqui Onde tá a mãe dela Mas Vou dar nota 8 Porque eu não me lembro muito bem Como é na vida real Então eu vou dar nota 8 Por causa disso Onde Qual o próximo quarto que você quer me mostrar? Então, você quer ver o quarto do Mac? Na verdade O Mac não tem um quarto, né? É um covil É um covil Você conseguiu fazer o covil do Mac no Minecraft? Eu consegui Deu um trampo Mas eu consegui Caramba Caramba, então vamos ver Eu quero ver sim E tem ali o Hank olhando pra mim Vamos lá Puxa isso aqui, né? Puxa isso aí e vai Fez até o barulhinho igual, hein? Ó, ó Ó Uou Cheguei 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 Caramba Ó, ó Olha aí Olha Galera Vamos dar um close No quarto do Mac Cara Esse quarto Ficou Idêntico Com o quarto do Mac Quarto não Covil Falei errado Covil Covil é meio que um laboratório secreto Como é que fala mesmo? Subterrâneo Subterrâneo Então vamos lá Chegando aqui Tem o escorregador Que dá Nessa Super gigante cama Aqui em cima Temos Essas coisas Que o Max Mestre Sempre faz Bagunça Ah, eu sou o doutor Wesley Aqui tem Ah, é doutor Wesley Sei não, hein? Tá Aqui temos Ó, ó As coisinhas dele O computador E cara Você colocou O doutor Colosso? Eu coloquei O doutor Colosso Eu acho que o doutor Colosso é o personagem Que a galera mais gosta Da série The Thundermans Comenta aí Qual o seu personagem Favorito De The Thundermans Mano Meu Deus Que pena que ele não fala agora Né, velho? Porque se ele falasse agora Mas na série Ele fala, hein, Nathan? Na série que o Wesley gravou Ele tá falando, hein, galera? Então tá aqui o Colosso Na sua jaula Entre aspas É Aí aqui já tem o negócio De química do Max Então agora, Wesley Eu só queria saber Quem são os personagens Esse aqui Eu tenho certeza Que é o Max, né? Porque ele é gigante Sim, tá Esse aqui Esse aqui é o meu amizinho Billy Ah, eu sabia Eu lembro ainda, galera Agora, a menina Eu não tô lembrando o nome O nome dela é a Nora Eu sei que não é Charlotte Porque Charlotte é da minha série Não, é Nora 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 Thunderman Exato Então, essa é a Nora Esse é o Max E aquele é o Billy Cara, você fez realmente As skins Muito parecidas Tá de parabéns Cara, esse cara aqui Tá muito na cara que é o Max Eu acho que qualquer pessoa Do planeta Terra Que vê esse cara Sabe que é o Max Tá muito parecido Tá muito parecido mesmo O Billy também Ficou bem parecido E a Nora também Tá idêntica Com esse lacinho na cabeça Eu lembro que ela gostava Mas eu quero ver Se você se lembra do negócio Pra que serve esse botão? Cara A minha mente não tá funcionando Agora Não vai saber Pra que serve esse botão? Não sei Pra que serve esse botão Não lembro Esse botão Foi o botão Que o Billy Clicou Pra explodir Plutão Mas não funcionou Né? Funcionou Na série Mas o Billy Achou que não Caramba Caraca Gente Já fica aí Um spoiler Da série do Wesley Gente Estou aqui no vídeo Pra avisar vocês Que eu não vou mostrar Nem o quarto da Phoebe Nem o quarto das crianças Da Nora Do Billy Eu não vou mostrar Os quartos deles Fica De spoiler Na série do Wesley Então se você quer Assistir a série dele Vai aí nos comentários Vai tá um link Fixado na série dele Assiste lá E fala que você Veio pelo X Nathan E agora Eu quero mostrar pra vocês A família dos Thundermans Com A roupa de super-herói Será que tá muito legal? Vamos ver Em primeira mão Vamos ver Estamos aqui Com a família The Thundermans Reunida no Minecraft Vamos Observar Todas as skins Uma por uma Como é feita Cada detalhezinho Cara Vamos lá Oh Wesley Que chapéu é esse? Ah meu chapéu De caipira Ah esse chapéu É do bom Então vamos lá Vamos começar Aqui pela Nora Olha a skin dela Muito linda De verdade Tá muito bonita Aqui tem skin Do Billy também Olha só Lindo Esse skin ficou maravilhoso Lindo demais Esse skin ficou muito boa Temos aqui Essa é a Phoebe Da frente Essa é a Phoebe Essa é a Phoebe Eu acertei de primeira Aqui temos a skin Da mãe dela Também É igual a da Phoebe Só muda o cabelo Tem aqui também A skin do Max Thunderman Max Thunderman Esse não está na minha cabeça E temos aqui Do gigantão Do Hank Ele é bem forte O Hank é tão grande Pra cima Com os lados Então é isso aí galera Estou encerrando esse vídeo Por aqui Mas tem uma coisa Muito, muito importante Que vocês precisam Passar na série Imagina uma do Wesley Dos The Thundermans Ele fez muito parecido Com a série da vida real Ele fez uma coisa Muito legal E vocês todos Precisam passar na série dele É o primeiro link Fixado nos comentários E o primeiro link Da descrição Então é isso aí Não se esquece De deixar aquele like Se inscreve Ative o sininho Wesley, dá um tchau Tchau gente Valeu Então é isso Olha o óculos do Wesley Então é isso aí Um beijinho para as meninas Um abraço para os meninos Um beijinho para os meninos Um abraço para as meninas Valeu Falou E tchau Falou galera Vai assistir a série do Wesley Uhul Virou o Mickey agora É doido Tchau 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 Tchau